Música Alunos do programa Música, Cidadania e Integração tiveram a oportunidade de mostrar o que aprenderam ontem pela manhã na Praça José Afonso Junqueira. Música Para a apresentação também foram convidados músicos iniciantes de São José do Rio Pardo. O programa em Poços é mantido pela Prefeitura há mais de dois anos e meio e possui hoje 132 alunos de 7 a 12 anos. Muito legal por causa que a gente pode aprender mais, ficar com os colegas, eu acho que é isso. O projeto é uma coisa muito boa, né? Possibilita todo mundo estar tendo acesso a instrumentos que antes, se for pagar uma aula dessa, é muito caro. E é de graça. Depois de dois anos e meio de projeto, das cordas da orquestra, das 30 cordas da orquestra, 14 já vieram do projeto. E inclusive já tem algum deles já vivendo profissionalmente de música. Então o projeto vai cumprindo essa sua missão de criar músicos em Poços de Caldas. Agora resta esperar por mais uma apresentação dos músicos aprendizes. Música Música